A estimulação ovariana nos ajuda a que a gente consiga que você tenha a tua ovulação no momento certo para a gente fazer o melhor procedimento, seja um tratamento com acompanhamento e relações programadas ou para uma concentração dos espermatozoides na inseminação intruterina ou para uma fertilização in vitro. Mas como funciona de maneira natural? Quando uma mulher tem um ciclo regular, nós teremos os primeiros 14 dias que são a parte que naturalmente teu corpo estimula o crescimento folicular. Naturalmente acontece uma única ovulação, mas as mulheres, a grande maioria, terão uma reserva ovariana maior ao mínimo necessário para essa ovulação, o que quer dizer que ela terá 5, 10, 20 folículos que poderiam ter sido estimulados. Então aqui que entra o fato da gente fazer essa estimulação ajudando a que teu corpo nos dê maiores chances de ter mais folículos com possibilidades de aproveitarmos mais óvulos e assim aumentar suas chances de gravidez. E dependendo do tipo de tratamento, nós queremos que você tenha 1 ou 2 óvulos, como nas relações programadas, que você tenha 1, 2 ou até 3 como máximo na inseminação intrauterina, que é quando colocamos os espermatozoides concentrados dentro do útero, mas eles vão fazer essa fertilização. Então também não podemos ter 4, 5, 10 óvulos, como se desejamos que aconteça durante o tratamento de fertilização in vitro. E por que não ter mais óvulos numa inseminação ou num tratamento de relações programadas? Não queremos mais óvulos, porque assim, se nós estamos realmente tratando o fator que está nos impedindo, que seria eu não ovulo e agora estou conseguindo ovular, se eu estou tratando exatamente essa dificuldade, tuas chances de gravidez são boas. E se eu coloco 4 óvulos ou 5, você tem chances de uma gravidez múltipla, o que é extremamente arriscado e a grande maioria dessas gravidezes de 3 ou mais terão problemas, dificuldades, partos prematuros e muito provavelmente bebês que podem não sobreviver. Importante então entender, relações programadas em inseminação intrauterina precisam de uma estimulação com 1, 2, no máximo 3 folículos que nos dêem uma chance de ovulação com até 3 óvulos. Quando falamos da fertilização in vitro, ali sim vamos ser um pouco mais exigentes e o objetivo é ter o máximo de folículos disponíveis para aproveitar o máximo de quantidade de óvulos. E aqui nós podemos utilizar diferentes tipos de estimulações. Existem comprimidos com injeções, injeções com dosagens altas aplicadas todos os dias, injeções de uma única aplicação que dura quase uma semana e depois continuamos complementando, ou diferentes protocolos que médicos com experiência conseguem te ajudar a identificar qual seria o melhor para você naquele momento. E isto depende da idade, quantidade disponível de folículos, reserva ovariana que vai junto com isto e teu perfil hormonal que o que nos dirá, olha, eu sou uma paciente que tem excesso deste hormônio ou falta este outro hormônio e a gente precisa realmente complementar para ter um resultado melhor. Face de estimulação. Começando no começo do teu ciclo menstrual, finalizando no momento da ovulação, aproximadamente no décimo quarto dia. Claro que a estimulação começa um pouquinho depois e às vezes finaliza no décimo terceiro ou décimo quinto dia, em média, na maioria das pacientes, simulando o mesmo que acontece de maneira natural, que é quando vai se juntar o espermatozoide com o óvulo que naturalmente chegou pelas trompas. Se nós pensamos na fertilização in vitro, nós vamos ver um ponto importante. Vamos saber que a quantidade disponível de folículos no começo do ciclo é o que nós queremos que cheguem crescendo no meio do ciclo. E aqui é um ponto muito importante para vocês prestarem atenção. Quando temos muitos no começo do mês, 10, 20, 30, é muito fácil a gente conseguir uma boa quantidade, porque a maioria irá crescer durante esses 10 a 12 dias de medicamentos, que logo veremos quais são, e esses medicamentos ajudam a que todos os folículos cresçam. Lembrando que naturalmente é um que quer que teu corpo quer que ele cresça. Então se nós suplementamos com medicações essa estimulação, nós teremos medicamento ou hormônio suficiente para que cresça o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Neste caso, nós vamos ver que, é isto importante para vocês saberem, tanto para você como para ter um médico, porque o número de folículos que vão crescer não só depende da quantidade, não é um número total, mas sim também do tamanho desses folículos no momento. Porque assim como a gente vê que o folículo tem um tempo de vida, um tempo de crescimento, esse tempo de crescimento depende de como ele está no começo. Folículos muito pequenos, talvez eles não estejam preparados ainda para crescer neste ciclo. Então se passamos os 14 dias com os 10 dias de estimulação, 9 a 11 dias, que é a média, não necessariamente este folículo terá mudado muito. E se vemos estes pequenos aqui, são 9 no começo, temos 3 muito pequenininhos. Aqueles folículos de 2 milímetros, 3 milímetros, é provável que eles não estejam preparados para crescer. Já vemos que depois daquele tempo, nós teremos eles com pequenas mudanças. E provavelmente eu não consigo óvulos e não consigo nem fazer aspiração dos folículos no momento da captação, que veremos detalhes em outro vídeo. E estes folículos estarão ali, se preparando talvez para um próximo ciclo ou outro momento, se eles não têm capacidade de crescer. Mas logo vemos estes folículos maiores. Estes folículos maiores, folículos de 6, 7, 8 milímetros, são os folículos que estavam mais preparados. Relembrando que, a cada um folículo, eu tenho a chance de conseguir um único óvulo. Estes folículos maiores foram estimulados durante estes 9, 10, 11 dias. Chegamos no décimo segundo dia e eles estão bem maiores. Qual que é o tamanho que nós esperamos uma maior chance de óvulos maduros? Entre 16 e 22. E se buscamos um número ideal, 17, 18, 19 milímetros seria o perfeito. Quando temos um, isso sim é uma possibilidade. Quando temos vários, buscamos uma variação maior para tentar mostrar a maior quantidade de folículos naquele tamanho com maiores chances de que me dê um óvulo maduro no momento da ovulação que chegaremos e faremos a aspiração destes folículos e captação dos óvulos. Então, que dizer que meus folículos maiores no começo do ciclo serão os que vão estar prontos na metade do meu ciclo menstrual e com maiores chances de óvulo maduro, sim, são eles os que têm maiores chances. Logo, teremos aqueles outros que estavam com 4, 5 milímetros que também irão crescer e me darão. Quem esteja mais perto dos 18, 16, 15 milímetros terá suas chances de me dar um óvulo maduro. Mas os menores, talvez até eles cresceram, mas não necessariamente eu terei um óvulo maduro. Esse entendimento de como meus folículos crescem e que cada um tem seu momento, e não é só um número, tenho 5, 5 crescem, 5 do mesmo tamanho. Mas tenho um maior que está em 8 milímetros, outro em 7, outro em 6, outro em 4, e alguns de 2, 3 milímetros. Sabemos que nosso potencial conta só com os folículos maiores, os menores até às vezes crescem, mas tem menos chances de me dar um óvulo maduro. Esse ponto é um ponto muito frequentemente discutido em pacientes que têm poucos óvulos. Se nós pensamos nessa mulher, que estou vendo um único ovário, que ela tem 8 folículos aqui, ela tem no total 16 folículos. 16 folículos não é um número pequeno. Vamos tirar os 3 menores e ficarão aqui 5. Eu já estou chegando a 10 folículos crescidos bem, com boa chance de me dar um óvulo maduro. Mas para que tem 2 ou 3 de um ovário, 2 ou 3 do outro? Esse entendimento de que o tamanho de cada folículo faz diferença no momento da captação é muito importante para você entender qual é a expectativa real. detalhe que não em todos os serviços você terá, porque é muito fácil quando eu tenho aqui uns 10 e em outro ovário outros 10, com certeza eu conseguirei meus 10, 15, 17 óvulos, alguns maduros, mas depois dos 6, 8 óvulos está todo mundo feliz e nós não pensamos em como foi o impacto daqueles folículos menores no momento da captação. Mas quais são os medicamentos que a gente utiliza? Todos os medicamentos têm como objetivo atingir os folículos, todos os que estão disponíveis, nos receptores de FSH, hormônio folículo estimulante, com o objetivo de estimular a maior quantidade de folículos para termos a maior quantidade de óvulos possíveis no momento da captação. E aqui vem, doutor, mas é o medicamento A, B, C, D, qual que é melhor? Na prática, todos têm um único objetivo. O que se muda é como aquilo que nós falamos quando fazemos uma receita de um bolo. Pequenos detalhes, o momento que você começa, a dosagem, quanto coloco de um medicamento ou outro e em qual momento, é o que fará mais diferença do que se você usa uma marca ou outra. Claro, a gente tem preferência por alguns, a maneira de aplicação muda, o tamanho das agulhinhas muda, as dosagens que você pode regular entre um e outro também muda. Então tudo isso, teu especialista, teu médico especialista tem que definir. É assim que nós definimos níveis hormonais, o que mais aplica para você e se tem alguma necessidade de um hormônio complementar para esses tratamentos. São aqueles 10 dias que você terá entre o começo da primeira semana do teu ciclo menstrual até o final da segunda semana do teu ciclo menstrual. E ali faremos controle com ultrassom para contar a quantidade de folículos, ver os níveis hormonais. Uma semana depois, faremos um novo controle para ver como eles reagiram, quantos temos e o tamanho deles. e voltaremos em 48 a 72 horas, o último controle já finalizando, sabendo quantos são aqueles folículos que temos entre 16 e 22 milímetros, com maiores chances de você atingir aqueles óvulos maduros no momento da captação. Neste momento é onde a gente finaliza o período de estimulação dos folículos e os óvulos para fertilização in vitro. No próximo vídeo, nós vamos entrar em detalhe quais são os preparos para a coleta de óvulos, a captação dos óvulos, aquele procedimento onde finalizou aquela estimulação, consigo os óvulos e vamos para a fertilização deles. Espero vocês na próxima semana para assistir nosso próximo vídeo.